Sempre amei você, mesmo de longe sem te ter Você me deu forças para viver e ser quem eu queria ser Letal, sem risos, mas por céu Você nunca verá uma menina como ela Mais linda em sentimentos que romance de novela Bela, ingênua, tipo como Cinderela Sorte é do homem que estiver ao lado dela Guerreira, não compare com as demais Lutou muito pra cumprir a exigência dos seus pais Sua força vai além do que você pensa ser capaz Essa menina não desiste daquilo que vai atrás Mas, eu fui tão cego pra não ver Que apenas ao meu lado ela queria viver Enquanto que por outra pessoa eu quis correr Ela não desistiu de mim mesmo eu fazendo sofrer Que idiota, como eu não pude perceber Que a menina que me amava estava sempre ali pra ver Eu sei que esse sentimento eu não mereço ter Mas dessa vez eu vou tentar com meus erros aprender Sempre amei você Você me deu forças para viver E sei quem eu deveria ser Ela sempre esteve lá pra me ajudar Quando eu caí me fez levantar Lutei tanto por meu sonho que sempre quis alcançar E acabei ficando cego sem poder enxergar Eu nem consegui notar Que bem na minha frente era quem deveria amar Sempre achei que estava certo e que não podia errar Mas só mesmo quando perdi pra então valorizar E eu perdi E finalmente entendi Que quem eu procurava estava sempre ali Levo há muito tempo pra fechar cair Como eu fui tapado eu tenho que admitir Essa menina conseguiu me surpreender Seu olhar estava sempre além do que eu podia ver Eu tive que aprender Eu tive que aprender Só pra perceber Que ao lado dela é onde eu quero viver Sempre amei você Mesmo de longe sem te ter Você me deu forças para viver E sei quem eu deveria ser Eu tive que aprender Pra que eu pudesse perceber Que ao lado dela É onde eu quero viver Sim, o dia pode ser o fim Pode ser tarde demais E tudo acabar assim Mas pra ela eu vou dizer Não volto com minha palavra Com você quero viver Sempre amei você Mesmo de longe sem te ter Você me deu forças para viver E sei quem eu queria ser E sei quem eu queria ser Sempre amei você Mesmo de longe sem te ter Você me deu forças para viver E sei quem eu queria ser Você me deu forças para viver Você me deu forças para viver Você me deu forças para viver